O Tribunal Regional Eleitoral completa 90 anos de história e nesse período a iniciativa relembra momentos importantes da evolução do processo no Estado. Uma exposição foi aberta aqui na Assembleia Legislativa e pode ser acompanhada pela comunidade. São urnas antigas e materiais que marcam esse período da justiça eleitoral no Estado catarinense. E veja também, produtores rurais de pequeno porte pedem apoio de deputados para reavaliar impostos para o setor. Segurança Pública é homenageada em sessão especial na LESC e ainda deputado suplente faz balanço das atividades após quase dois meses no Parlamento. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Ao completar 90 anos de história, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina realiza uma exposição para relembrar a evolução das eleições no Estado. As peças estão expostas no hall da Assembleia Legislativa. Os 90 anos da justiça eleitoral de Santa Catarina são o tema da exposição aberta no hall da Assembleia Legislativa. Aqui o público vai conferir painéis com uma linha do tempo e informações sobre a trajetória da justiça eleitoral do Estado e também ver de perto urnas antigas, utilizadas a partir de 1945, como a de madeira e a de lona, assim como os primeiros aparelhos eletrônicos que entraram em operação. Uma forma de conhecer como os processos de votação e apuração evoluíram ao longo dos anos. A Santa Catarina tem uma grande parcela na evolução do processo eleitoral no Brasil. Nós temos aqui a oportunidade de conhecer a urna de madeira, que foi utilizada por um longo período no Estado de Santa Catarina. A urna fechecler, depois a urna de lona, polipropileno, até chegar no modelo que nós adotamos em Santa Catarina, em 1991, pela primeira vez, em Cocal do Sul, quando fizemos a emancipação de Uruçanga, e também de outros objetos que culminaram depois com a urna eletrônica em 1996 e que está no ar há 26 anos sem nenhuma fraude comprovada. Presente na abertura da exposição, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigman, lembrou que a iniciativa também faz parte de um entendimento formalizado com o Parlamento Estadual, que prevê a auditoria das urnas usadas nas eleições deste ano. No dia primeiro, que é o sábado, faremos o sorteio de 27 urnas, que serão auditadas aqui dentro da Assembleia Legislativa no domingo. Ou seja, a apuração do voto manual para a urna eletrônica para se fazer a auditagem ao final da tarde. E por conta desse convênio, a gente trouxe toda a história do Judiciário Eleitoral, que fez 90 anos este ano, e trouxemos as três urnas que nós temos na nossa vida como história, que é a urna de madeira de lona e a urna eletrônica. Já o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Skudlark, ressaltou que a parceria entre as duas instituições é uma prova de confiança do Parlamento catarinense no processo eleitoral. Nós confiamos na justiça eleitoral, na nossa justiça, que foi pioneira em vários avanços, e que agora, nessa parceria com a Assembleia, quer levar a toda a população esse mesmo sentimento. Mostrar a história, mostrar a credibilidade e a confiança que a população tem, que o resultado seja efetivamente a vontade popular representada. A mostra segue aberta ao público até o dia 30 de outubro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã às sete da noite. Deputado que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa por dois meses, faz um balanço das atividades antes de entregar o cargo, no dia 2 de outubro, quando retorna o titular. O parlamentar natural de Quilombo, no oeste do estado, abordou os projetos apresentados durante os 60 dias que exerceu a função. Nós apresentamos seis projetos de leis, um da filantropia da rede feminina de combate ao câncer, dois da readequação das empresas, que normatiza e melhora a questão das empresas de vistoria, um de reciclagem, que é um projeto educativo e pedagógico muito importante, sem custos para o estado. Jackson ocupou a cadeira do deputado Ivan Nats, que se licenciou por motivos particulares e destaca uma das proposições que cria nova responsabilidade para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, o estado, através da Defensoria Pública, vai ter obrigação de defender a vida. Ninguém aqui está dizendo que é a favor ou que é contra o aborto, mas ele precisa ser defendido o direito da vida. A vida é o maior direito de qualquer cidadão. E se o nascituro é considerado uma vida, então ele também precisa ser defendido pelo estado. A outra matéria apresentada pelo parlamentar amplia a possibilidade de venda de produtos de origem animal e vegetal. Quem tem inspeção municipal no município possa vender em todo o território estadual. Hoje, como funciona? Você pode produzir no município e vender na associação dos municípios. Porém, se você pode produzir ela em Quilombo e vender em São Lourenço, por que você não pode vender em Chapecó? Se a norma sanitária é a mesma. Então, é apenas uma readequação na lei que vai dar condição para que as pequenas agroindústrias do estado de Santa Catarina possam crescer, expandir e, principalmente, conquistar novos mercados. Jackson fica no mandato até 2 de outubro, mas em razão do calendário especial do parlamento, as atividades dele na casa se encerram nesta quinta-feira, 15 de setembro. Durante a fala em plenário, o parlamentar manifestou preocupação com os serviços públicos oferecidos aos imigrantes e citou o exemplo de Nova Erechim, no oeste catarinense, que já tem 5% da população formada por haitianos. A nação, o estado e os municípios precisam ter políticas públicas, seja na área de saúde, de educação, na assistência social, na habitação. As empresas estão fazendo sua parte, mas elas não farão todas. Na área psicológica, muitos desses vêm para cá, às vezes contra a vontade, mas eles precisam, além de ser bem acolhidos, ter um emprego, ter um sustento, fazer com que o estado tenha políticas públicas de acolher. O programa Mulher em Foco, desta semana, entrevista o grupo Pagode Entre Elas. Quatro mulheres de passados distintos, unidas desde 2006 pelo amor à música e à ilha. E nesses anos tem história, né? Essas meninas foram crescendo, 16 anos do Entre Elas, e elas foram para uma carreira aí nacional e também no exterior. E aí! Pode, vale a pena conferir. A seguir, produtores rurais de pequeno porte buscam reduzir impostos em Santa Catarina. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. Você conhece Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí? A cidade fica a quase 300 quilômetros de distância da capital, Florianópolis, e são mais de quatro horas e meia de estrada até chegar aqui. O município promove a Festa do Mel e o convite foi feito pela realeza. Para divulgar a realização da 14ª edição da Festa do Mel, que ocorre na cidade de Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí, entre os dias 22 e 25 de setembro, esteve na Assembleia Legislativa uma comitiva da Prefeitura e da realeza do evento. O prefeito do município usou a tribuna durante a suspensão da sessão ordinária, para anunciar a programação do festejo. Após dois anos de pandemia, as festividades retornam com shows nacionais e várias outras atrações, em uma arena fechada, com público esperado de 12 mil pessoas. Nossa festa está com uma programação muito boa. É uma festa que tem várias atrações, tanto na parte de bailes, shows, e na parte também de parque, de rodeio, moto, velocross, também a parte de camping. A gente espera uma população grande para a nossa festa. Eu calculo, assim, de público, deve passar no mínimo 10, 12 mil pessoas. O convite para prestigiar o evento fica por conta da realeza da festa. Venham todos para a 14ª Festa Regional do Mel. Se a realeza convidou, vale a pena conferir. É uma das festas mais tradicionais do Alto Vale do Itajaí, que retoma as atividades depois da pandemia. Representantes da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina, a SAASC, estiveram aqui na Assembleia Legislativa em busca de apoio parlamentar para reavaliar as alíquotas aplicadas ao setor. O grupo reclama da dificuldade de vender produtos por conta da alta dos impostos. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o presidente da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina, Volmir de Souza, usou a tribuna para divulgar o trabalho da entidade e reivindicar a ampliação de políticas de incentivos para o setor. A ASASC é uma entidade de classe sem fins lucrativos, com 52 associados que representam o segmento agroindustrial das empresas que trabalham com proteínas de origem animal, além de estimular o crescimento de forma cooperada. Hoje nós vivemos não somente pelas questões tributárias, mas muitos dos nossos números, dos nossos resultados, dos nossos abates não são vistos. Nós estamos falando de pequenas unidades agroindustriais e que na sua grande maioria vendem somente no mercado de Santa Catarina e aí nós temos dificuldades no campo da inspeção para vender para outros estados. Nós estamos num setor extremamente produtivo, apesar da concentração de população mais no litoral, mas principalmente o oeste está longe disso. Nós temos dificuldade no campo da inspeção. Nós somos penalizados tributariamente se nós vendermos o nosso produto industrializado para fora do estado. É inadmissível isso. É mais negócio nós comprarmos animais vivos de outros estados porque tributariamente fica melhor. Então, de fato, o estado não nos conhece. A visita dos associados da ASASC à Assembleia Legislativa também contou com uma degustação de produtos de origem animal e com a entrega de moções de aplausos aos 52 integrantes da entidade. E hoje tem dicas da Defensoria Pública. Acompanhe a partir de agora. O direito à educação é um direito social fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal. É um direito público subjetivo, indisponível e renunciável. E esse direito à educação, ele abrange o direito à educação infantil, creche e pré-escola para crianças de até 5 anos de idade. É uma obrigação prioritária do município, do seu município. O direito à educação infantil acaba sendo também um direito social ao trabalhador. Aqui englobado, os pais, naquelas situações em que, por conta de uma excessiva jornada de trabalho, acabam tendo que ser fornecida aos seus filhos uma jornada educacional em tempo integral. Essa é uma demanda que acaba sendo muito trabalhada na Defensoria Pública de Santa Catarina, pois há uma frequência ausência de vagas na rede pública municipal, ou então há um fornecimento de uma vaga em creche e pré-escola em localidade distante da residência da família. Ou ainda, não há um fornecimento de vaga em creche ou pré-escola em período integral. Caso você, cidadão catarinense, esteja incluído em alguma dessas situações, você pode buscar a Defensoria Pública Estadual mais próxima da sua residência, que estaremos de portas abertas para atendê-lo. Depois do intervalo, a LESC promove homenagem às polícias catarinenses. As Forças de Segurança de Santa Catarina receberam homenagem da Assembleia Legislativa. O reconhecimento foi durante a sessão especial. As instituições de segurança pública que prestam serviços à sociedade catarinense foram homenageadas por uma sessão especial da Assembleia Legislativa. A solenidade contou com a presença de praças oficiais e outras autoridades públicas. Ao todo, foram homenageadas sete instituições estaduais. As Polícias Militar, Militar Rodoviária, Civil, Científica, Penal e Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar, além de duas instituições federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Hoje, Santa Catarina tem índices de criminalidade muito abaixo da média nacional e a gestão de segurança pública do Estado é considerado o modelo no país. Ela vem de um momento ímpar para a segurança pública, ainda mais que a gente foi reconhecido a nível nacional como o Estado mais seguro do Brasil. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, as forças de segurança estão fazendo um belíssimo trabalho no Estado, além da gente inovar a nível nacional. A exemplo da Polícia Científica, a gente conseguiu criar algo novo a nível do Brasil, como foi usar um número único nacional através do CPF. Os superintendentes das duas instituições federais homenageadas destacaram a importância do ato como um reconhecimento ao trabalho prestado. É uma justa homenagem a cada policial que trabalha nas rodovias catarinenses e a gente fica muito lisonjado e muito honrado com essa homenagem promovida pelo povo catarinense. Afinal, a Assembleia Legislativa representa o povo catarinense. É muito bom para a instituição ter esse reconhecimento da importância da Casa Legislativa e a gente vem tentando trabalhar dentro das nossas atribuições com a maior capacidade, o maior número de operações possíveis dentro do Estado de Santa Catarina. Já falamos aqui do setembro verde que, por força de lei estadual, quer instituir uma cultura de preservação ambiental e sustentabilidade. Apresentamos exemplos e hoje vamos te contar sobre a reutilização de água. Os novos empreendimentos da construção civil de alguns anos para cá já são erguidos levando em conta princípios básicos de sustentabilidade, como produção própria de energia elétrica e reaproveitamento da água fornecida pelas empresas de saneamento. Com esse espírito, o Alesc Sustentável, Programa do Parlamento Catarinense, busca economia e melhor aproveitamento dos recursos naturais. É o caso da água, como explica o coordenador do programa. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, finalizamos a água de reuso para ser utilizada em escagas de banheiros, lavação de jardins, enfim. A água de reuso é todo tipo de resíduo líquido gerado nos processos humanos, que é submetido a formas seguras de tratamento, para então ser reaproveitado em outras atividades que dispensam o uso da água potável. E o Alesc Sustentável também comemora mais uma conquista neste mês de setembro. A gente já concluiu 100% da logística reversa, que nada mais é do que destinar qualquer material em desuso, mas que pode ser aproveitável. E a TV da Assembleia Legislativa tem mudanças no horário da programação. Confira! A TVA está com novidades. A partir da próxima segunda-feira, os programas de entrevistas estreiam em um novo horário na programação. Às sete e meia da manhã, para você começar o dia bem informado sobre saúde, inclusão, inovação, entre outros temas de interesse dos catarinenses. Então não perca! Às segundas-feiras, o programa Nossa Saúde apresenta os estudos, ações, tecnologias que impactam na vida e na saúde da população. Terça-feira é dia de conhecer as iniciativas de inovação social e política promovidas por organizações no programa .org. Às quartas-feiras, o Rede de Inclusão abre espaço para projetos que inspiram na promoção da inclusão em sociedade. Nas quintas-feiras, o programa Mulher em Foco mostra o protagonismo da mulher em diversas áreas. Na sexta-feira, o programa Santa Inovação apresenta os projetos, experiências, as pessoas que fazem a diferença nos processos de inovação em nosso estado. Não perca! De segunda a sexta, novas estreias dos programas a partir das sete e meia da manhã, aqui na TVA. E antes de encerrar o Jornal do Parlamento, lembramos que os deputados estaduais dão uma pausa nas atividades até a realização das eleições gerais em 2 de outubro, primeiro turno. Agora ficamos por aqui. Você confere outras notícias no site, nas redes sociais, e nós voltamos na segunda-feira com mais informações para você. Bom final de semana e até lá!